Que o amor Que o amor Que o amor Que o amor Que puder, que puder Rio de Janeiro vai pedir cabeça no teto E gostando do céu Sai, sai, é, 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 é Eu sei que ela nunca mais aparecer Na minha vida, na minha vida O homem, eu sei, você me ligou, não desapareceu Homem, eu me lembro do seu trabalho, a gata do mundo Você encadou? Zé, 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 Zé O homem, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Você encadou? Zé, 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 Zé